Boiado meu coração, também caminha tão só Levando junto a saudade, velha esperança guardada Vai carregando-o em bristeza, afas o neto na estrada E aí de casa a minha vida, te deixei joar de uma estrada Cresci no mundo sozinho, me ligando, voltei nunca mais A irmã deve estar cansada, a mãe nunca me esquece Não precisa ficar agora não, não vai não É, na hora repetidinha, não Não, não Romano, você toma aqui, viu A mãe nunca me esquece A mãe nunca me esquece E aí de casa E aí de casa A mãe nunca me esquece No céu E aí de casa E aí de casa E aí de casa A mata do céu E aí de casa A mata do céu E aí de casa 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 A CIDADE NO BRASIL